E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. E hoje eu queria trazer pra vocês uma partida no mapa Bootleg. O modo de jogo é o Domination, claro que o jogo é o Modern Warfare 3. E essa foi uma partida minha que não foi espetacular, mas me agradou bastante. Eu até inclusive consegui pegar 3 Reapers ao longo da partida. Eu fui meio burro utilizando os Reapers, não consegui matar tão bem. Mas, bom, eu os peguei, né? E ficou legal isso. Eu queria também pedir a opinião de vocês sobre o que vocês estão achando das imagens. Eu aprendi a fazer algumas coisas a mais na edição de vídeos, mas eu ainda tô acostumando com elas e procurando o meu melhor setup. Então o feedback de vocês quanto à qualidade de imagem vai ser muito bem-vindo, assim, pra eu poder trazer imagens cada vez mais bonitas pra vocês, né? E eu queria comentar um pouquinho pra vocês sobre como eu faço a minha escolha de arma pras partidas, né? Pras minhas classes. Eu, diferentemente de muitos jogadores, eu não escolho uma arma pelo fato dela ser a melhor arma, ter o maior dano, o maior rate of fire, maior velocidade, essas coisas. Pra mim, a escolha de arma vem pelo estilo, pela beleza, pela diversão, né? Então, frequentemente vocês vão ver que eu utilizo armas que não são muito utilizadas pelos jogadores ou que não são bem vistas. E isso é porque a minha escolha realmente é baseada simplesmente na diversão. Vocês vão ver frequentemente gameplays meus de, sei lá, AK-47. O pessoal tem reclamado bastante da AK-47 no jogo, porém, é uma arma que me agrada. Eu curto a AK-47. Eu acho que a arma, ela historicamente tem um valor, é, imprescindível aí pra, pra humanidade. Ela mudou a história da humanidade, a AK-47. Ela é uma arma muito bonita, na minha opinião. E ela é estilosa. Tem que ter estilo pra utilizar a AK-47. É arma de macho mesmo, sabe? Então, eu curto utilizar a AK-47 no jogo. Eu acho que fica legal um gameplay com ela. Vocês estão me vendo aí utilizando a M4A1. A M4A1 é uma arma também que eu não vejo muita gente usando. Ela é uma das armas iniciais. E por isso, o pessoal, quando tá no início de um Prestige ou tá começando a jogar, utiliza. Mas depois a gente não vê muita gente usando, né? E eu não. Eu uso, gosto pra caramba. E meu objetivo é pegar logo a camuflagem dourada pra ela. Novamente, uma arma que eu acho legal. As shotguns. Shotguns. Eu acho todas espetaculares. Sensacionais. Elas são ruins pra caramba. Horas elas são frustrantes de usar. Porque você tá muito perto do adversário e ela dá um hitmarker ao invés de matar. Porém, elas são armas que... Elas me dão satisfação de utilizar, de domar a arma, né? Tem alguns gringos que utilizam shotguns com muita qualidade. Eu cito entre eles o Bullman e o Stealth. Eu vou deixar o link do canal dos dois na descrição porque... Eu realmente recomendo os caras. E vocês vão ver o que é gameplay de qualidade utilizando shotguns. Armas que não me agradam muito são as snipers. Eu não sou grande fã. Não combina com o meu estilo de jogo. Eu sou ruim utilizando elas. Eu até consigo gameplays bons com elas. Mas não é o lugar comum pra mim, sabe? Eu dificilmente vou ser consistente com uma sniper. Enquanto que com assault rifle ou com submachine gun, que são as minhas armas de escolha normalmente, eu sou consistente. Às vezes eu sou consistentemente bom. Às vezes consistentemente ruim. Mas pelo menos eu sou consistente, né? Eu não costumo utilizar light machine gun porque eu prefiro armas que me proporcionam uma velocidade de movimentação. Rápida, né? Boa. E as light machine guns são armas com característica de ter muita munição. E são armas pesadas, né? Por causa disso, normalmente elas têm um recoil baixo. Mas você fica prejudicado na tua velocidade de movimentação. E isso realmente não me agrada. O que não me agrada também é eu gastar um Predator Missile e perder ele num telhado, numa cobertura, né? Isso aí vive acontecendo comigo. Mas tudo bem. Notem que aí eu tô atirando em inimigos que tão bem longe. Eu só tô enxergando eles porque tá pipocando o nome deles na tela. Isso é porque eu tô utilizando de perk o Marksman. Tem muita gente aí que tá ignorando o Marksman como perk. Mas ele é um perk excelente, excelente. Quando a tua classe é uma classe feita pra você entrar em conflito à média e à longa distância, ele é muito recomendado porque você localiza os inimigos com uma grande facilidade. Claro que não vale a pena você utilizar esse tipo de perk se você tá utilizando uma classe que foi feita pra atirar de perto, né? Se tua classe é pra atirar de perto, não faz sentido que você vai ver o inimigo de qualquer forma, né? Então, se a tua escolha de arma é... sei lá, uma submachine gun, não utilize Marksman. Se você tá utilizando shotgun, não utilize Marksman. A menos que você queira fazer uma classe ruim de propósito. Aí tudo bem. Você vai indicar um cara pra série se ferrando em Black Ops, você vai lá e indica uma classe nada a ver, né? Mas fora isso, eu não recomendo. Vocês me veem utilizando agora uma submachine gun que é a MP7. Essa arma, eu não utilizei ela ainda em classe minha. Eu só utilizei ela em... sei lá, ao longo de gameplays quando eu encontro uma no chão e pego pra ver como é a arma. Não sei se vocês repararam aí, mas utilizando Reaper eu acabei destruindo um Recon Drone. Em seguida, eu fui lá e me matei, né? Tipo, espetacular, espetacular. Não tinha inimigo nenhum perto de mim e eu mirei direitinho em mim num lugar que era difícil de acertar, né? Que eu tive que colocar o míssel por entre o buraco, se é que vocês me entendem. Mas, tudo bem. Bom, alguns planos pro canal. Eu percebi que tem gente querendo muito ver Modern Warfare 3. Meu canal tem uma característica de ter trazido gameplays de... De jogos da série Call of Duty. Eu vou continuar fazendo isso. Mas tem muito inscrito novo que tá aqui pela variedade de jogos, né? Então, o que eu vou tentar fazer... Tentar. Não tô prometendo nada. Algo que o YouTube me ensinou é que eu não posso prometer nada no canal. Porque se eu mudo minha opinião... Ou se eu não consigo trazer o que eu disse por algum motivo de força maior, falta de tempo, etc... Eu vou ser cobrado por isso, né? Então, o que eu vou tentar fazer é trazer dois gameplays ao longo do dia. Um de Modern Warfare 3 ou algum outro COD, mas principalmente Modern Warfare 3. E o outro de algum outro jogo. Eu acho que isso vai agradar a maioria dos inscritos. E vai me agradar se eu conseguir fazer isso de fato, né? Em breve, vocês sabem, eu tô de mudança pro Canadá. Eu vou no dia 5, chego lá no dia 6. A minha intenção é, assim que chegar lá, já pegar o meu plano de internet. Eu vou chegar bem cedinho. Eu vou chegar às 5 e meia da manhã. Até fazer os trâmites de imigração, né? Alfândega, essas coisas eu devo estar em casa, sei lá, por volta das 9 da manhã. E ao longo do dia eu vou descobrir tudo que eu tenho que comprar. Então, eu certamente vou ter que comprar coisas que eu não espero. Eu sei que eu vou ter que comprar papel higiênico, porque eu costumo cagar ao longo do dia. Eu vou ter que comprar, por exemplo, uma televisão. Então, um computador, uma cadeira, uma mesa, lençóis, essas coisas. E eu vou descobrir outras coisas que eu preciso comprar também, né? Com certeza. Então, talvez no começo eu não tenha tempo livre o suficiente pra trazer vários vídeos. Mas eu vou comprar uma boa câmera, tipo a do Leon, pra poder fazer alguns vlogs e trazer pra vocês. Me mostrar lá, mostrar o frio danado. Hum, danado. O frio danado do Canadá. Vou mostrar minha casa. O caminho pra faculdade. Essas coisas. E eu sei que o pessoal... Não todos, mas tem muita gente que se interessa também pela parte pessoal do YouTuber. Acho que eu vou conseguir satisfazer os desejos de alguns. Claro que não todos, porque vai saber os desejos que algumas pessoas têm, né? Mas, basicamente, hoje é isso que eu queria trazer pra vocês. Se vocês gostaram do gameplay, por favor, cliquem no gostei. Adicione o vídeo aos favoritos. Dessa forma você me ajuda imensamente com a avaliação e com a divulgação do canal. Deixe também nos comentários aí sugestões, críticas... Críticas construtivas, por favor. E também elogios, ameaças. E, por favor, deixem também nos comentários o que vocês acharam da qualidade da imagem. E, pessoal, é isso aí. Valeu. Falou.